Gente, a gente chegou Olha lá, os patins Espera aí É, mas eu não consigo aqui Viram? Olha lá Espera aí Eu vou mostrar mais de perto Aqui pra vocês A gente já tá chegando A gente tá no lado daqui Cara Gente Cara, como ela consegue Olha os patins Estão ali Vem 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 Tá louco Caralho Eita, chegando Estamos chegando Estamos chegando Eu vou furar Eu vou furar E já chegou Não vai perto Olha Caraca Dá pra encostar nos patins? Dá pra encostar nos patins? Claro que não Que fofinho Que fofinho Aqui Ó Tá tudo lá A gente tá chegando quase A gente chegou aí Aqui ó Patins Tá quase machucada Tá quase machucada Sim O branco É É Tá quase machucada O branco É É É É É É É São muito O branco O branco Acabou de Mergulhar Lá Aqui tem as prendas Elas estão Comida A Fernanda tá Comida Tadinho Tadinho daquele Ô Mostra pra eles A asa tá machucada Sim Eu já mostrei Tadinho daquele Tadinho daquele Mostra pra eles Minha Meu Deus Ele fez assim Sério? Agora fechou Olha como esse conversa Nossa Lá atrás entrava um pônei Um pônei Olha lá Aquele pretinho Lá atrás Tá vendo? Gente Tchau Conversa dos patos É Comentem aí se vocês gostam de patos É Patos Sonhos Eu tô com medo dos cachorros Tchau Gente A gente Vamos ver ainda A gente vai ir Tchau